Na primeira partida jogaram Antenas Aquário e Borracharia Dois Amigos. Aos 7 minutos do primeiro tempo, Tiririca abro o placar. Borracharia Dois Amigos, 1 a 0. Everton aos 21 minutos, cobrando o tiro livre. O goleiro André engole um peru. Borracharia Dois Amigos, 2 a 0. Ele, Tiririca, aos 28 segundos do segundo tempo, aumenta. Borracharia Dois Amigos, 3 a 0. Aos 3 minutos, Paulo solta a bomba e faz o primeiro gol da Antenas Aquário. Borracharia Dois Amigos, 3 a 1. Paulo aos 11 minutos, faz o seu segundo gol na partida. E o segundo gol da Antenas Aquários. Borracharia Dois Amigos, 3 a 2. Romário aos 17 minutos, amplia. Borracharia Dois Amigos, 4 a 2. Aos 21 minutos, Gustavo faz o terceiro gol da Antenas Aquário. Borracharia Dois Amigos, 4 a 3. Ele, Gustavo, aos 26 minutos, empata a partida em 4 a 4. Logo em seguida, Walter chuta. O goleiro faz a sua segunda alambança na partida. Borracharia Dois Amigos, 5 a 4. Vim de jogo. Antenas Aquários, jogando em casa, 4. Borracharia Dois Amigos, 5. Faltou, acho que foi sorte, né? Será? Não sei se mais teve sorte ou azar. Nosso goleiro lá, mas não tem culpa. O time inteiro, se um perde, o time inteiro perde, né? Mas vamos tentar aí. O próximo jogo conseguiu a vitória, porque não tem que precisar. Graças a Deus aí, conseguimos mais uma vitória. Difícil. Jogo pegado aí, mas conseguimos vencer o adversário aí. Se enfrentaram na segunda partida. Perfileve, Metal Melo. O primeiro gol da partida veio aos 7 minutos. Lê, cobrando penalidade máxima. Coloca a equipe da Metal Melo na frente, 1 a 0. Everton, logo em seguida, também em cobrança de penalidade máxima. Deixa tudo igual a 1 a 1. Aos 17 minutos, Paulo Ricardo faz Metal Melo, 2 a 1. O goleiro Anderson, da Perfileve, aos 26 minutos, chuta e Neném desvia de cabeça e empata a partida em 2 a 2. Aos 2 minutos do segundo tempo, Neném faz o vira-vira. Perfileve, 3 a 2. Logo em seguida, Luciano amplia. Perfileve, 4 a 2. Aos 3 minutos, Devanir aumenta. Perfileve, 5 a 2. Neném, aos 10 minutos, faz o seu terceiro gol na partida e o sexto da Perfileve, 6 a 2. Aos 12 minutos, Lê, cobrando falta, diminui. Perfileve, 6 a 3. Luciano, aos 16 minutos, faz o sétimo gol da Perfileve, 7 a 3. Aos 20 minutos, Devanir faz 8 a 3, Perfileve. Lê, logo em seguida, faz seu terceiro gol na partida e o quarto da Metal Melo. Perfileve, 8 a 4. Aos 25 minutos, Mirão faz o nono gol da Perfileve, 9 a 4. Neném, aos 26 minutos, fecha o placar. Inde jogo, Perfileve, 10. Metal Melo, 4. É, hoje o nosso time jogou com vontade, apesar que faltou três caras, né? Mas é isso aí, nós jogamos com vontade e conseguimos o resultado. Mas é uma vitória, né? Nós que vinhamos de duas derrotas e uma vitória, caímos por rebaixamento. Mas graças a Deus, com a força de vontade de todos, compareceram. Neném, quem faz três gols no show do esporte, pede a música, você fez quatro. Quero uma do Exalta Samba, um minuto. Um minuto pra falar, é o que eu peço pra você. Deixa tudo e vem pra cá, você não vai se arrepender. Então chega mais, porque eu quero ter você, me descomenda e faz. Tira tudo que eu te mostro, porque eu sou capaz. É, mas isso tá, mas isso tá, mas isso tá. Um minuto! Tira tudo e vem pra cá, você não vai se arrepender.